Bom dia, veja quais são as notícias de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Mesários voluntários já podem se inscrever para as eleições deste ano. Crescem as compras por atacado, estratégia prática em tempos de inflação alta. Primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima as crianças completa 105 anos nesta sexta-feira, dia 13 de maio. Você nos assiste pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no canal do YouTube da TV Alfenas. Informa Alfenas é logo mais ao meio-dia. Até lá!